Segura R10 Segura R10 Eu, tu, a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Olha aqui Eu, tu, e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem tá pegando a amiguinha Ah, ah, Henrique Freitas China CB Meu amigo Marcelo Barbaraca Carlos Supernova Hoje é lá quando querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a régua vai ser no meu apartamento Tudo no sigilo Tudo acontecendo E aqui de maçã verde pra ela sentar no macete Não sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai fumacinha da boquinha da donada Hoje ela descobre que amiga é pra ser beijada Aí vai ser eu, tu, e a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Eu disse eu, tu, e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Vai ser eu, tu, a tua amiguinha Tua boca na dela e a boca dela na minha Olha aqui eu, tu, e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Amigo Léo Fernandes Madre pequeno Amigo riquinho de patos Bora jaduí Marcão da fã Amigo